Oi pessoal, tô vindo aqui hoje que eu vou fazer uma perfuração nessa orelha aqui hoje, na verdade elas são três, é três pontinhos de luz, se não me engano é australiano o nome da perfuração, aí eu vou fazer a marcação aqui primeiro, dois, primeiro aqui em cima, aí eu já volto com vocês, acabei de fazer a marcação, a princípio é pra ser aqui assim, três pontinhos de luz, eu espero que fique bonitinho, pra mim no sentido, era à toa, vamos lá, ó, ela não é na cartilagem, ela só é no corinho, então tem que cuidar muito pra não ficar muito na ponta, nem pra lá, pra não ficar torto também, porque pode rasgar tudo, tem que cuidar muito. A outra perfuração que eu fiz aquele dia já tá quase 100% cicatrizada, bem boa já, não dói, tá vermelho porque eu tava limpando ela, aí começa a ficar bem vermelho, mexendo muito. Então vamos lá, tô com a luva, meus peixes já tão aqui no álcool, vou pegar os catéter, eu vou passar os catéter primeiro, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Então vamos lá, né, passar o primeiro, ai deus. Acho que eu sou meio... Sano, manuquice, acho que é, manuquice é coisa assim que gosto, assim, de dor, pelo amor de Deus. Ó, vamos começar os de baixo, primeiro. Acho que eu vou pegar a pinça. Primeiro foi... Ai, né, tem isso. Ai, me arrependi, que dor. Ai, deus, será que eu continuo? Ai, por que que eu faço isso? Deus, 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 deus. Tinha necessidade, ele não tinha necessidade. Então, ele já tá quase catrizada. Você não tá sentindo dor pra dormir. Não, vamos curar. Isso aqui primeiro. Vamos passar um por vez. Vou passar aqui primeiro. Ai, ai, vamos lá. Não consegui colocar no catetre. Agora vem a pior parte. Ah, que dor. Por que que eu faço isso? Quebrei tudo aqui. Põe a bolinha. Ai, o primeiro tá aqui. Vamos lá. Tô tentando criar coragem pra colocar os outros dois. Ai, deus. Dói, mas que eu tô bonitinho. Tá, vamos lá. Vou dar mais um. Se você escutar um show de uma criança no fundo, é o Kaique. Que não dá pra comprar as coisinhas boas que ele quer comer tudo de uma vez só, gente. Não sei o filho de vocês, mas aqui em casa tá assim. Aí ele quer tudo que eu trouxe, ele quer levar. Ele quer comer. Então, vamos lá. Vou dar mais um. Coloquei mais um. Eu dei um pause no vídeo, porque meu filho tava chorando. Aí, vocês também não veem a minha cara. Sofrimento. E vamos lá pro último. Furar primeiro, né? Depois eu coloco. Vou fazer uma vez só. Ele tá com dor mesmo? Então, vamos lá. Ai, gente. Cada vez que passa, vai mais. Arredeiros. Vamos lá. Tá me atrapalhando. Vou ter que colocar primeiro. Ah, esse foi. Entrou mais fácil. Entrou no cateter. Agora vamos lá. Tá um pouco amortecido, já? Não tá doendo tanto. Meu marido tá aqui. Me ajuda aqui, amor. Vou colocar a bolinha. Tá. Não, deixa que eu põe. Você tá sem louco. Só olha pra mim e vê se tá certo. A bolinha. Você tá sem louco, né? Não. Ficou certo? Certo. Ai, mais um. Só falta mais um. Ai, tá ficando bonitinho. Pela dor também? Ai, Deus. Vamos lá. Bom, eu tô pensando se eu põe ou não põe mais um. Será? Eu vou trocar essa joia porque é muita informação. Acho que é muito ponto de luz. Ai, gente. Sem mentira, essa última foi o pior. Ai, que mais deu. Nossa Senhora. Ai. Ai, meus olhos vão achegar e inchar. Por que que eu faço isso? Eu não sei também. Tá de boa. Minha orelha tá sossegada. Não. Tem que ir se furar. Ela não se aguenta. Ela não se aguenta. Ai, Senhor. Ó, o colher. Tem um dilema ali procurando um calçado ali bem louco. Ai. Agora os cabelos me roscando. Ai, tá todo doendo. Dá pra sentir que minha orelha é tudo que tá doendo. Ai, gente do céu. Sério. Eu não sei por que que eu faço isso. Não sei. Abri aqui um pouquinho pra poder entrar o perço melhor. Gente do céu. Que dor. Olha, essa aqui foi a que mais doeu. Sinceramente. Não sei se é porque minha orelha já tá dolorida. Sentida. Ai, Jesus. Nossa, cria. Deitando. Ai, vamos lá. Ai, Senhor. Dá pro gasto. Vamos trocar agora, né? Deixar esse aqui, porque é muita informação. Olha, meu Deus. Nem sangue não saiu. Vamos lá. Que bonitinho. Gostei. Tertinho. Que hoje eu volto com mais. É isso, gente. Obrigada. Vou trocar agora essa joia aqui de cima. Lembrando que tem que ter uma folga. Eu vou limpar agora pra tirar a marca. Marcação. Tem que ter uma folga. Tem que ser um pouco maior. Porque ele pode inchar. E vai inchar. Já tá. Já. Inchando. Tá mais orelhudo do que já tá. Aí eu vou colocar uma argolinha. Acho que eu vou ter uma argola aqui. Vou ver qual. Escolher uma joinha ali. Pra não ficar tanta informação assim. Mas ao princípio tá do jeito que eu queria. É isso. Obrigada, gente. Até mais. Não. Não.